Olá, meninos e meninas, tudo bem? Professor Douglas, professor de Geografia, dando continuidade às nossas aulas, certo? Eu sou um homem de 1,75m, uso cabelo curto, barba também curta e os meus óculos são de hastes grossas, certo pessoal? Então esse que eu descrevi aí para vocês sou eu que estou falando aí com vocês, tá? Vamos para mais uma aulinha aqui, já deixando para vocês, né? Sempre deixo aqui na primeira slide, nós estamos na aula 4, para vocês aí os meus contatos, certo pessoal? Segue lá, professor, tenho uma dúvida, professor, eu não entendi, né? Entra lá que a gente consegue resolver. O professor Ernesto sempre que me ajuda, me dá o apoio aí, certo, gurizada? Vamos lá, dando continuidade, então, o que nós vamos ver hoje? Geomorfologia, certo, gurizada? O relevo, né? Nós vimos então a construção, hoje a gente vai ver a modelagem desse relevo, tá, meninos e meninas? Vamos com uma imagenzinha aqui, trouxe uma imagem do nosso querido país, e aí o que a gente está vendo aqui? O que essa imagem nos remete? Mostrou ali para vocês, né? Tem algumas cores diferentes, então, durante o processo da nossa aula, a gente vai entender como é que essa imagem aí, a gente consegue ler, tá? Vamos dar continuidade aqui, então. Primeiro, o que é geomorfologia, né? A ciência, então, de forma geral, que estuda o relevo. Só que, para a gente começar, então, a ter esse relevo, nós construímos esse relevo através das forças endógenas, né? São aquelas forças que a gente viu na aula passada, que são os choques entre as placas tectônicas. Agora, a gente vai modelar essas rochas, né? Essas montanhas, esse relevo alto aí que nós formamos. Primeiro, a gente, então, utiliza o intemperismo. Essa palavra ali, intemperismo, gurizada, isso aí é o fundamental para nós termos hoje esse relevo aí. Então, é o conjunto de ações, física e química ou biológica, que causam essa degradação e decomposição das rochas. Olha lá, está mostrando para vocês. Então, nós temos a rocha, e essa rocha vai sendo decomposta, né? E aí ela forma tanto areia, como argila, como sais dissolvidos. Gurizada, presta atenção. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, certo? Uma dessas questões aí que é, olha lá, que mostrou para vocês, é esses sais dissolvidos. Através desse intemperismo, então, esses sais, então, são carregados pela água da chuva, vai para um rio, esse rio vai para o mar, então, imagina bilhões de anos, esses sais sendo carregados para o oceano, o oceano vai ficar saturado e aí ele vai ficar salgado. Então, essa é uma das explicações sobre essa, né? O mar ser salgado, é por causa desses sais dissolvidos que nós temos através do intemperismo, tá? Vamos dar continuidade aqui, ó. E aí, nós decompomos, né? Aquela rocha, ela foi quebrada e ela vai ser carregada. Quando a gente carrega, a gente chama isso de erosão. Então, é o processo de desgaste e transporte, sedimentação desse solo. Nós pegamos aí esse material intemperizado, certo? E aí, agora, nós vamos carregar. Ele tem várias formas, né? De ser carregado, seja pela água, né? Pelo vento. E uma das questões, olha só, aqui embaixo está mostrando uma máquina, né? O ser humano, né? O homem também é um grande modelador hoje do relevo, ó. Imagina uma grande máquina dessas aí, está simplesmente detonando ali com aquele morro, certo? Que levaria alguns milhões de anos e em poucas semanas já está resolvido. Certo? Então, são forças do ser humano, né? Utilizando aí. Também é um grande modelador, certo, gurizada? Isso é fundamental hoje a gente ter essa relação aí, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver os tipos de erosão que nós podemos ter, certo? Erosão pluvial, que é causado pela água da chuva, né? Plúvio, pluviômetro, né? A gente pode fazer essa relação. Então, o solo sem vegetação, isso é muito, muito importante. Solo com pouca vegetação. Então, o solo ali já relativamente exposto. Quando vem uma chuva, né? Uma enxurrada, e ele tem que ser inclinado, né? Não adianta ficar só paradinho. Ele tem que ter uma certa, um certo gradiente aí de diferença aí de altura, de altitude, tá? E aí, então, ele vai, imagina essa enxurrada, né? Levando. Então, o que que tá acontecendo nessa primeira aqui, ó? Vai mostrar lá pra vocês essa primeira imagem, né? Que tem ali um processo, né? De ravinamento, certo? Ó lá, ó. Tá mostrando pra vocês. Esse primeiro processo é de ravinamento. Depois, se tocar o lençol freático, formar ali uma sanguinha, a gente tem, então, uma vossoroca, certo? Não pensa tu aí, ou eu posso pensar, que essa cerca, alguém foi lá e colocou ela pendurada. Não, não tinha esse processo de desgaste, certo? Era normal, era um barranco aí normal, só que com o tempo ele foi desgastado, certo? Então, essa é a principal erosão fluvial aí, certo? Através da chuva. Erosão fluvial, né? Que é causado pelos rios. Agora vai mostrar pra vocês uma outra imagem aqui, né? O Grand Canyon dos Estados Unidos, que é a mais clássica que nós podemos ter, certo? Esse rio, então, colorado, ele vai passando aí pelo meio das rochas e ele vai levando material, e ele vai cortando aí essas rochas e levando e mostrando vários pacotes sedimentares, né? Ou outras eras geológicas, ó. Vou botar aqui meu dedinho, ó. Tá vendo que aqui, ó, tem uma diferença de coloração? Isso quer dizer que aqui, então, tu tem uma outra formação rochosa, uma sobre a outra. Quem é que mostrou? Foi a erosão fluvial através do rio do Flúvio, né? Que são os rios. Já a erosão marinha é causada pelo, então, desgaste das rochas aí, pela ação das ondas, né? Ação do mar, certo? E essa imagem aí mostra exatamente, tu que é do Rio Grande do Sul, né? Já deve ter visto essa imagem fantástica, né? É Torres, né? Imagina, aquela clássica história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fica batendo, batendo, aquela rocha ali vai sendo degradando, né? E vai se decompondo aí, vai perdendo material. Então, isso é chamado de erosão marinha, tá, gurizada? Vamos passar, então, o próximo slidezinho, olha lá, ó, geomorfologia, continuando, né? A erosão eólica. A eólica, então, é causada pelos ventos, né? Está muito em voga para nós, então, a energia eólica. Então, a gente transformar essa energia do vento em energia elétrica. Mas o que acontece nessa ação dos ventos? A ação do vento, ele lembra muito uma lixa. São locais secos, né? Então, a areia ali, aquela parte mais grossinha, fica saltando e aí vai decompondo aquela rocha. Olha a primeira imagem aqui que a gente vai ter, né? Vai mostrar exatamente isso para vocês. Olha que interessante, né? Aquela rocha ali, a base dela está bem corroída. Isso acontece por causa da erosão eólica, né? Tu sente também, consegue sentir essa força, vamos dizer assim, na praia. Às vezes está com muito vento e aí tu está na praia e sente aquela areia, né? Não passa do joelho, né? Principalmente na canela, certo? Batendo e tu pá, aquilo ali enche o saco, né? Literalmente. Imagina muitos anos ali, a rocha vai se decompondo e aí vai formando esses cogumelos, né? Essa paisagem aí bem bonita, tá? E aqui, na parte de baixo, a gente vai ver justamente essa erosão eólica também mudando as dunas. Olha como é que forma as dunas, né? Vai avançando aqui esse material, né? Essa areiazinha e aí ela vai sendo colocada numa parte aqui posterior, né? E aí então forma uma rampa bem acentuada, né? Acentuada não, desculpa. Bem leve. Compensação, quando esse material é empurrado aqui, tu tem um grau bem mais acentuado, certo? Então a gente consegue ver que o vento está empurrando esse material através dessas dunas. Então a duna, ela não é algo estanque, ela vai se moldando conforme está o vento, tá? Erosão glacial, que essa é uma das erosões mais, que não tem aqui no Brasil, né? A gente não tem movimento aí do gelo, tá, gurizada? Mas a erosão glacial, algumas vezes ela pode mostrar para nós, por exemplo, que em algum momento teve gelo ali naquela região. Então, principalmente pelas formas de deposição dessa geleira, né? Que são chamadas de morainas, né? Ou morenas também pode aparecer. Ela empurra, o gelo ele tem essa competência de empurrar qualquer bloco, seja um muito pequeno e um muito grande, certo? Ele consegue empurrar todos. Quando nós temos a formação então dessa geleira, ela vai empurrando. Quando ela descongela, né? Fica essa parte frontal, tá? Então isso é uma deposição de moraina, né? A parte frontal também tem a moraina de fundo aí, tá, gurizada? Olha que bonito lá embaixo, lá vai mostrar para vocês uma geleira. Olha, isso aí é uma imagem muito bonita, né? Dessas geleiras aí. Olha como é que fica aqui, ó. Deposição aqui, ó. As rochas bem na borda, certo? Isso aqui vai formar uma moraina muito grande, tá, gurizada? Quando ela descongelar, claro. Vamos passar mais um? Então, olha lá, erosão gravitacional. Essa erosão aqui é uma das que traz muito problema aí relacionado para nós, tá, gurizada? Essa aí é uma ruptura, certo? Drástica que nós temos a ação pela gravidade do solo, certo? Então, nós temos aí avalanche de sedimento, né? De lama, desce tudo. Qual que é o problema? O problema aqui é social, gurizada. Porque, né, as pessoas que principalmente acontece isso, então são zonas aí de morro, né? Zonas mais periféricas, né? E aí, então, são onde as pessoas com menos recursos vão se colocar, certo? Vão acabar fazendo as suas casas. Essa aqui foi agora, em Petrópolis, olha como é que ficou, né? Essa de cima aqui, vou mostrar para vocês, olha como é que ficou o morro, né? Simplesmente desbarrancou e veio. O que estava embaixo foi levado, certo, gurizada? Então, esse que é o problema. Essa gravitacional. Por que que acontece? São áreas, então, que recebem um grande volume de chuva, né? Ali dois, três dias chovendo e aí, de repente, vem uma chuva um pouco mais forte. A água, então, lubrifica esse material e, né, desce. Imagina, já é natural acontecer, ainda mais com o peso de casas, né? Lá na outra imagem aqui, eu acho que vai mostrar para vocês, vai mostrar exatamente isso que está acontecendo. Olha as casinhas ali, agora eu vou mostrar para vocês. Olha as casinhas, ó. Olha as casas ali. Imagina esse pacote aí, esse peso em cima de um solo não tão firme aí. e ele vai ser carregado aí, vai, carregado não, desculpa, vai, né, lomba abaixo, né, literalmente. E aí as casinhas, né, que estão em cima também vão e as que estão embaixo são soterradas, tá, gurizada? Erosão gravitacional através de um declive, né, muito grande aí que nós temos. Tá, meninos e meninas, vamos passar mais uma aqui? Vamos entrar, então, agora, propriamente dito, no relevo. Ali a gente viu as forças que vão modelar esses relevos, tá? São forças exógenas, são forças fora, né, do nosso planeta, fora que eu digo no sistema, não dentro da, do sistema de terra, tá, da terra ali do solo. E aí, então, nós temos os macros relevos, tá, gurizada? Relevo tem um monte, certo? Mas macro relevo, principalmente. E aí as formas são as principais, a montanha, planaltos, planícies e depressões, tá, gurizada? Essas são as, são as grandes relevos aí, tá? E aqui eu trago uma imagem para vocês, ó, já está ali no nosso querido, na nossa querida tela. Como é que é feito isso aí? Planície é aquela parte mais plana, o nome já diz planície, plano, né, mais baixinho. Planalto já é um plano alto, né, um pouco mais elevado, acima aí de 300, 400 metros de altitude, tá? Depressão absoluta, né, aquela depressão que está abaixo da linha do mar, a gente já vai ver qual a diferença entre absoluta e relativa. Montanha, né, aquela formação mais recente, né, principalmente. A cadeia montanhosa, por exemplo, dos Andes, ela é do cenozoico, para vocês terem uma ideia, ela é super nova no tempo geológico, tá, pessoal? Não é no nosso tempo humano aqui, não. E a depressão relativa, que ela é mais baixa, uma área mais baixa, é o que está o seu entorno, tá? Vamos dar continuidade aqui? Aqui, ó, altura e altitude. Isso aqui é fundamental para te entender, tá, gurizada? Altura é a distância vertical, então, que nós temos numa base, uma base qualquer. Eu tenho 1,75m, qualquer andar que eu tiver de um prédio, certo? Porque eu vou pegar a base do chão e vou me medir. Já a altitude, ela baseia-se a partir do nível do mar, que é o nível mais baixo que a gente conhece, certo? Então, a altitude é a partir do nível do mar. A altura é onde começa, né, a partir da sua base. Aqui eu trago uma imagem, vai mostrar para vocês exatamente isso. Ó, nível do mar, a altitude, vamos pegar essa montanha, esse morro, ele tem uma altitude, certo? Que começa ali do nível do mar, só que a altura dele é bem menor, ó. Que é onde ele começa, a base dele não é perto do mar, já está num platô mais alto, certo? Então, isso é importante para vocês, diferenciar a altura de altitude, tá? E aí vamos para os relevos, para os macro-relevos, as montanhas, que são grandes elevações acima de 300m. Essa é uma discussão meio relativa, tá, gurizada? Alguns autores colocam 300m, outros um pouquinho menor, enfim. E aí, se a gente seguir isso aí, o Brasil tem o pico mais alto que nós temos, né, que é o pico da Neblina, com 297m de altura. Então, por alguns poucos metros, a gente não tem uma montanha propriamente dita, tá, gurizada? Nós temos montanhas antigas, maciços rochosos. Quando ela vira uma montanha antiga, vai degradando, aí a gente chama isso de maciços cristalinos ou maciços antigos, tá? E aqui, ó, eu mostro para vocês as duas imagens, né? A Cordilheira dos Andes, ó, as montanhas bem bonitinhas, não tão degradadas, né? O relevo, então, é abobadado. Já do lado, lá, os montes apalaches, né, nos Estados Unidos, são maciços, são montanhas antigas. Aí ela já está, formação de solo, já teve lá todo aquele processo químico, físico e biológico que a gente tinha comentado. Então, já tem solo, por exemplo, sendo formado. Tá, meninos e meninas? Vamos dar uma continuidade aqui? Planalto. Extensão do terreno mais ou menos plano, certo? Então, o que acontece? Isso aí é consequência da hipirogênese. Lembra que na aula passada eu falei da construção desse relevo quando duas placas tectônicas se chocam, né? Quando elas se chocam, a placa que está se chocando, toda ela é movimentada. Quando a gente tem, no início dela, o choque frontal, mais atrás nós vamos ter o soerguimento desse terreno. Quando a gente soergue esse terreno, a gente vai formar esses planaltos, certo? Imagina, isso aqui vai mostrar ali para vocês, tá? Esse relevo aqui. Ele vai ser soerguido, ele vai ser empurrado para cima também, certo? Como esses maciços rochosos são superfortes e aguentaram, então eles soergueram como se fosse uma folha, um papel sendo soerguido, certo? Alguns locais, então, por exemplo, pode chamar isso aqui de meseta. Parece uma mesa, né? Em espanhol a gente chama de meseta. Então o nome dessa consequência, então, é epirogênese. É o processo vertical, não horizontal. O horizontal é na frente, é quando nós temos as placas tectônicas se chocando. E aí atrás, então, tu vai ter epirogênese, que é esse processo aí de elevação, certo? Então encontra-se a partir de 300 metros de altitude, do nível do mar, podendo chegar a 2 mil metros de altitude. E aí, isso aqui é importante, o processo erosivo. Então tu vai decompor essa rocha e vai levar para algum lugar. Então o processo erosivo é predominante nesses planaltos aí. E aí mostra ele aqui, vai mostrar aqui para vocês, justamente essa imagem do planalto desenhadinha, bonitinha aí para vocês. Olha lá, o planalto, essa parte mais superior aí, tá, gurizada? Onde nós vamos ter esse processo de erosivo muito colocado. E os tipos de planalto são três tipos que podem aparecer para ti. O sedimentar, então, que é a bacia, a chapada, a bacia do Paraná, que são rochas sedimentares que foram só erguidas. Os planaltos vulcânicos, que daí são basalto, aquele derrame basáltico, ele vai ficar super alinhado, aquela coisa toda, que aqui no Brasil é o planalto meridional, certo? E os planaltos cristalinos, então, que são, por exemplo, o Moite Roraima, que são essas rochas cristalinas, essas rochas bem mais fortes, que conseguem só erguer inteiramente, tá, meninos e meninas? E a planície, planície daí, o processo de sedimentação, o processo de receber esse material intemperizado é muito mais forte, tá, gurizada? Então, a planície é o que está mais abaixo aí do nosso querido planalto. Então, ultrapassando aí, não ultrapassa 200 metros de altitude, tá? Olha aqui a foto que eu trouxe, ó, a foto que eu trouxe aqui para vocês, é justamente vocês, aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece muito, né, o Morro da Borússia, ó, a planície costeira do Rio Grande do Sul, não tem, é retinho, cara, não tem um morrinho ali, né, super reto, tá? E a planície, então, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer plantações, né, onde o solo está bem mais, não é tão raso, né, um solo mais profundo, então a gente vai conseguir fazer isso aí, tá, gurizada? Então, a planície, muitas vezes, a gente vai usar para fazer a nossa plantio, né, porque vai ter o solo aí, tá, meninos e meninas? E as depressões, como eu falei para vocês, né, depressão, ela é uma área mais baixa do que está ao seu redor, tá, gurizada? E a depressão, ela vai ser dividida em dois, absoluta e relativa. A absoluta é aquela depressão que está abaixo do linho do mar, seria uma altitude negativa, certo? Eu estou menos cinco metros de altitude, então quer dizer que eu estou abaixo da linha do mar. A Holanda, por exemplo, né, são países baixos, terras baixas, elas estão, inclusive, abaixo da linha do mar, em muitos locais, tá? E a relativa, a relativa é o que está ao seu redor, né, então, tu tem uma área mais baixa. E aí eu mostro para vocês, ó, essa aqui de baixo, agora logo, logo já vai aparecer para vocês, ó, o que é um planalto, né, e uma depressão ao redor do planalto. Então, a área depressiva, ou a área mais, né, rebaixada que nós temos aí ao seu redor, tá? Mostra aí, bem bonitinho, ó, então nós temos um planalto, uma área mais abaixo, que a gente chama de depressão, tá, gurizada? Vamos passar mais um aqui? Serras e escarpos. Serra, então, é um termo que a gente usa para uma paisagem, então, com os picos acidentados, por exemplo, a Serra do Mar, aí no Rio de Janeiro, né, parece uma serra. Olha lá, vai mostrar para vocês, justamente, essa imagem que mostra ali, parece dentes de serra. Então, quando tu olha, olha lá, parece uma serra, né, então a gente chama esse relevo de serra, tá, gurizada? Vai, tem que ser um relevo aí, bem parecido com a serra mesmo, né, tu olha ali, tem os picos e tal. Já voltando aqui um pouquinho, nós vamos ter a escarpa. A escarpa, então, é o aclive, né, do terreno, que aparece principalmente nas bordas aí dos planaltos, certo? Então, quando a gente tem uma borda do morro, por exemplo, nós vamos ter uma escarpa. Olha aqui o que vai mostrar para vocês, esse desenho aqui, ó. A escarpa, por exemplo, do planalto, vai mostrar lá para vocês, ó, a escarpa do planalto, ó, esse final aí que o planalto vai ter, tá, gurizada? A gente chama isso de escarpa, aquela face, né, que fica voltada. Lá em Torres, né, relembrando aqui, ó, quando a gente viu ali, aquela face que fica voltada para o mar, a gente chama aquilo ali de escarpa. Tá, meninos e meninas? Aqui nós chegamos na geomorfologia brasileira ou dos relevos brasileiros. Olha só, aquela imagem que a gente viu é uma imagem computadorizada e aqui ela está sendo colocada, né, principalmente pelo professor Jurandir Ross, tá? E aí ele vai dividir o nosso relevo entre planaltos e depressões e planícies, tá, gurizada. Então, vai ser basicamente isso. Não vai ter, por exemplo, montanha, como eu falei para vocês, né, nós somos um país que estamos em cima de um único, de uma única placa tectônica, então vai predominar aí, né, essa degradação das nossas rochas. Então, ele coloca dessa maneira. Como é que a gente vai ser dividido? Bom, vai ser dividido nessas três, mas principalmente uma localização. Vamos pegar aqui esse, o dois, ó, o dois. Planaltos e japadas da bacia do Parnaíba. Então, a gente já sabe, está na região do Vale do Parnaíba, então ele vai chamar disso aí. Olha o onze aqui, ó, o onze aqui no Rio Grande do Sul, Planalto Sul, Rio Grandense. A gente chama aqui principalmente de escudo, né, entre outras coisas, né. Vamos pegar aqui a 23, tá, 23, planície do Rio Amazonas. Um rio só vai conseguir correr numa planície, né, correr que eu digo de forma mais calma, né, que eu consiga navegar, é um rio de planície. Um rio que eu consigo utilizar ele, a força dele para gerar energia elétrica, vai ser um rio de Planalto, certo? Ele desce com muito mais intensidade. Não é um rio que eu consigo navegar, é um rio principalmente utilizado para gerar força, certo? Gerar energia elétrica, tá, Gunesada? Então, nós temos essa formação aí. E aí entramos no bom e velho Rio Grande do Sul, né. Então, o Rio Grande do Sul, ó, Planalto Meridional, né, no norte aí do Rio Grande do Sul, nós temos aqui, ó, a escarpa, né, que a gente chama de serra. Olha que interessante aqui, fica Caxias, Nova Petrópolis, Canela, Gramado. E quando a gente chega no topo desse planalto aí, dessa região, a gente chama de campos de cima da terra, né. Aí pega aqui, Vacaria, entre outras coisas, outras cidades, tá. E aí, então, nós temos o quê? Uma depressão central, ó, uma parte mais baixa, que a gente chama de depressão central. Tá no centro do Rio Grande do Sul, é uma área mais baixa, depressão central, certo? E um a mais ao sul, né, então nós vamos ter o escudo sul-riograndense, tá, Gunesada? São uma das rochas mais antigas do planeta, a gente consegue encontrar aqui, é, tem 2,5, 3 bilhões de anos, para vocês terem uma ideia, as rochas que são encontradas nesse local aí, tá. É do tempo que o Brasil, né, a América do Sul, ela fazia contato com a África, então é muito antigo, né, é um local super antigo aí que nós temos de formação. E aqui eu trago para vocês a ordem cronológica, tá, Gunesada? Então, Cretáceo, né, o Triássico aqui, e a gente tem justamente essa formação ali, e a litologia são as formas, né, que a gente consegue encontrar aí dessas rochas, tá, meninos e meninas. A aula foi mais rapidinha, certo, Gunesada? Porque é uma aula bem rápida, bastante conteúdo denso. Ficou com dúvida, Gunesada? Entre em contato, chama lá, não vai para a tua provinha com dúvida, tá? E partiu passar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto